O irmão e a mãe da administradora que morreu ao cair da cobertura de um prédio no bairro Castelo, na capital, foram até a delegacia em busca de informações. Pelo menos quatro pessoas estavam no local quando a queda aconteceu. Familiares não acreditam que ela tenha se jogado. Dois dias depois de sepultar a mãe, Ana Clara, de 16 anos, se manifestou em seu perfil de uma rede social. A adolescente foi a primeira da família a chegar no local. O corpo da mãe já havia sido levado para o IML. A filha dela ficou sem nenhum amparo por parte das pessoas que estavam ali e que conheciam a Ilma. Então, assim, era de extrema importância que a filha dela recebesse um primeiro amparo, que o que não ocorreu. Ilma Balsamão de Moraes tinha 38 anos. Ela caiu de uma altura de 15 metros na noite de sexta-feira no bairro Castelo, região noroeste de Belo Horizonte. A administradora de imóveis participava de uma festa no apartamento de cobertura do namorado, o empresário Gustavo de Almeida Veloso. A versão dada à PM foi de suicídio. A gente só quer respostas, né, minha filha? Porque a gente não sabe de nada, de nada. Era uma festa e ninguém apareceu. Era uma festa e não tinha ninguém lá. Era uma festa e minha filha foi como indigente, sendo que ela frequentava, ela morava cinco prédios à frente desse prédio. Ela morava na mesma rua. Todos ali conheciam ela. Nesta quarta-feira, familiares de Ilma procuraram a delegacia de homicídios em busca de informações. Até agora, o que nós ficamos sabendo, na verdade, traz muito mais dúvidas do que certezas. A gente tem muito mais interrogações do que exclamações. A gente não sabe, a gente não pode afirmar nada, mesmo porque a gente não sabe. E é por isso que hoje nós estamos aqui para nos apresentar, para falar que a família está junto, que quer um acompanhamento. Ainda nesta semana, a delegada de feminicídio, que vai conduzir as investigações, deve ouvir as testemunhas do caso, dando prioridade para quem estava no local. Além do empresário do filho dele, um adolescente de 17 anos, outras quatro pessoas estavam no apartamento. Depois de serem recebidos pela equipe de investigação, a mãe e o irmão de Ilma saíram aliviados da delegacia. O que aconteceu na sexta-feira à noite, com a minha irmã, na casa do namorado dela, a gente vai saber. Tenho certeza. Os celulares de Ilma, Gustavo e do filho, recolhidos pela PM, segundo Mauro, já estão em poder da delegada. Informou que o que for preciso para descobrir a verdade, ela me garantiu que vai ser feito. Doa quem doer? Doa quem doer. Os depoimentos da filha, dos irmãos de Ilma, da mãe e dos tios dela já foram marcados para a primeira quinzena de dezembro.